E aí galera, tudo bem com vocês? Carlos Broda aqui hoje, mais um vídeo, hoje é sobre violão, tá? Se você quer aprender violão, os acordes corretamente, bem mais rápido, com clareza, ter aquele timbre bonito, aquele som limpo e aprender de verdade em tempo recorde, eu creio que se você seguir esse método, essa técnica que eu vou passar pra você aqui agora, você vai aprender. Eu creio que se você fizer direitinho, você vai aprender com certeza, porque já é uma coisa comprovada por mim mesmo e também por muitos alunos que eu tenho dado aulas pra eles. Deixa eu pegar uma palitinha aqui, eu não sei onde, deixa eu pegar essa aqui, vamos nessa. Olha só, eu tenho dado aula pra algumas pessoas há muito tempo atrás, eu já dei aula de violão, fui professor de violão, hoje eu mexo mais com obra do que com música em si, toco de vez em quando aqui, faço alguns videozinhos quando tem tempo, mas quando eu dava aula pros meus alunos, alguns deles queriam já aprender a cantar música, eu falo, cara, não é assim que funcionam as coisas. A música em si, você tocar uma música, por mais simples que seja ela, de dois acordes ou três, não é só aquele acorde que tá ali, aquele momento. A música tem muita coisa, a música tem o tempo, tem o ritmo, a melodia, a letra, a afinação, a sua velocidade com os acordes, entendeu? Então, são muitas coisas ali que estão envolvidas, no caso, numa música. Não é só uma ou duas coisinhas que você pode fazer e pronto, não é. A música é uma coisa simples, mas também é complicada. Então, eu já tive alunos que vieram, no caso, de outros professores, que praticavam já, no caso, com esse cara há tempos. Agora, eu só não sei se o erro era dele ou do professor. Então, aí quando eles vinham pra mim, falaram assim, poxa, aquele aluno mal sabia fazer um acorde. Eu falei, nossa, cara, como é que pode passar tanto tempo assim? E, no caso, não se aprender um acorde. Eu dou aula pra algumas pessoas aqui, assim, em pouco tempo, em dias, eles vêm com os acordes prontinhos já, porque praticou legal e também, nesse modo, é um método bem mais simples que força você a ser rápido e, ao mesmo tempo, você aprende o tempo, o ritmo, os acordes, fazê-lo bem legalzinho, entendeu? E a percepção auditiva. Eu vou lhe mostrar como é que você faz isso. Então, pra cada acorde que você vai fazer, seja ele qual for, menor ou maior, você tem que contar. Não esqueça. Sempre conte. Com isso, você vai aprender a ouvir o acorde. Ó. Então, sempre conte. Diga o nome dele, que você vai ter que memorizar. Olhar ele, como é que é o desenho nele. Crie, talvez, alguma imagem mental desse acorde. Esse acorde de dó parece uma escadinha, não parece? Então, você lembra do dó e uma escada. E sempre lembre de contar. Nunca esqueça. Contar no tempo que você vai bater. Se você vai bater um bem rapidinho, um, dois, três, quatro, então você tem que bater no violão no mesmo tempo. Um, dois, três, quatro. Se é um, dois, três, quatro, bem lentinho, é um, dois, três, quatro. Parou. Aí vamos pro próximo acorde rapidinho. Já pensa antes qual acorde você vai querer. Mas como você é iniciante, assim, no caso, se você for iniciante, faça no máximo três acordes por semana. Ou a cada, em três dias, no caso. Entendeu? No caso, sempre pratique três acordes em três dias. No caso, o dó maior, o ré maior e o mi menor, que é o acorde mais simples que tem. Então, e sempre alterne. Nunca fique dó, ré, mi, dó, ré, mi todos os dias, o dia todo. Não adianta. Você tem que colocar a sua mente pra trabalhar de várias maneiras, de trás pra frente, entendeu? De várias formas. É rápido, lento. E aí você vai aprender muito mais rápido. Você vai amar violão. Você vai amar sua música. Você vai amar sua inteligência. Beleza? Então, vamos lá. Então, pra cada acorde, a gente fala o nome dele, a altura, a percepção. Tente bater. Tente contar. Na mesma altura que tá saindo o som do violão. Ó, dó, ó, dó. Você percebe que o tom de sua voz muda, assim que você escuta o som. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Percebeu? A diferença é como é que o som muda. Então, com isso você tá pendendo. E com isso você tá aprendendo o tempo a ter velocidade a percepção auditiva e sua destreza com os acordes porque força você ser rápido. Então, você vai bater 1, 2, 3, 4 Parou! Vamos pro próximo acorde 1, 2, 3, 4 Parou! Vamos pro próximo 1, 2, 3, 4 Parou! O próximo 1, 2, 3, 4 Parou o próximo 1, 2, 3, 4 Parou o próximo E assim se você for bater duas vezes você conta 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Entendeu? Então leva-se um tempo pra você ter essa pratica mas nada tão difícil nada tão impossível se você botar em sua mente que você vai aprender você vai aprender entendeu? Então sempre tente fazer os acordes pensando num acorde na nota eu só não tô falando o nome delas que eu já sei de cabeça eu já sei todas elas eu conheço um monte de acordes então mas quando for praticar fale o nome dele o nome do acorde o tempo que você vai bater conte certinho se é rápido 1, 2, 3, 4 você bate 1, 2, 3, 4 se é lentinho é 1, 2, 3, 4 no caso se é 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Lá menor Dó 1, 2 Sol 1, 2 1, 2 Lá 1, 2 1, 2 Fá 1, 2 1, 2 Parou, bateu e vamos mudar 1, 2 você quer repetir? 1, 2 1, 2 1, 2 Entendeu? Então nunca fique praticando 5 minutos 6, 7 seja lá o que for num acorde só que isso o seu cérebro não vai se acostumar com as mudanças e música se você não percebeu você tem que ser rápido no caso com os acordes porque é coisa de milésimos de segundos você está aqui olha o tempo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 estou tão tranquilo e tão contente olha só quantas chances desperdi sei quando que eu mais queria viu que os acordes tem que ser rápido e preciso porque senão se você faz o acorde frouxo o som não sai legal então tem que ser cada dedo em cada acorde isso aí já é outra aula eu estou falando hoje só da técnica desse tempo de você praticar os acordes com o tempo contando dizendo o nome deles que você vai perceber muita coisa e você vai criar em sua mente o tempo que é necessário em toda música espero que vocês tenham entendido e que você tenha gostado e que esse vídeo alcance mais e mais pessoas que tenham dúvidas se você conhece alguém que na realidade quer aprender a tocar violão mostra esse vídeo para ele eu acho que ele vai gostar e aí faça esse 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 método essa técnica de contar que você vai aprender muito mais rápido bateu um, dois, três, quatro parou mudou um, dois, três, quatro parou, mudou assim como um, dois, três 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 entendeu? aí você vai embora gente desde já muito obrigado agradeço por vocês terem assistido vamos nessa até e Deus nos abençoe amém até a próxima valeu gente tchau, tchau Carlos Brother tchau tchau